Ok, a partir deste momento faz uso da palavra, pronunciamento do bloco parlamentar PSDB, PMDB, DEM, PPS, continua o PPS e PDT. E o primeiro vereador a fazer uso da palavra, o vereador Marcos da Rosa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui nesse plenário, também a todos os que nos assistem, meus cordiais cumprimentos. Eu gostaria, primeiramente, de pedir ajuda aqui do meu amigo Adriano, para também parabenizar a Prefeitura Municipal e o Samai, primeiro pelo carinho de encaminhar aqui para todos os vereadores o exemplar dessa revista. Também continue aqui, Adriano, por gentileza, mostrar aqui, na página 26 dessa revista, os novos reservatórios, que substituirão os atuais de concreto, que serão construídos em várias regiões, como enfatiza aqui na página 28, o reservatório que será construído na Itopala Central, com capacidade de cerca de 4 bilhões de litros de água, que vai sanar o problema de falta d'água daquela região. Portanto, fica os nossos parabéns e esperamos que, no curto espaço de tempo, sejam implementadas estas melhorias para levar qualidade de vida à nossa população. Gostaria também que o Ari soltasse ali as duas fotos, porque eu quero fazer um agradecimento especial, quero mostrar o antes e o depois. Rodovia Guilherme Enzen, ali está a foto. Segura ali um pouquinho, por favor, Ari. Tem uma placa de trânsito ali atrás, uma placa de indicação. E, por gentileza, a outra, então, a outra foto, após a roçada, a limpeza, então, está ali. E essa simples atitude pode salvar vidas, senhoras e senhores. Porque, ali naquela curva que vocês podem ver, nós perdemos um amigo, morreu em um acidente de carro, portanto, essa placa está avisando o condutor que ali há uma curva que pode colocar em risco a vida de cidadãos. Portanto, fica aí meus agradecimentos ao DINF, por atender ao nosso pedido, a nossa solicitação, e que possa ser conservada, assim como está essa rodovia, porque nós estamos aqui cobrando nada mais do que os nossos direitos, porque nós precisamos ter esta qualidade, esta garantia de segurança nas nossas rodovias. Senhor presidente, parafraseando ou fazendo uso de uma expressão do nosso vereador César Sim, quero pedir, Vene, a vossa excelência, pedir sua licença e permissão, para tocar em um assunto que é recorrente aqui, nessa casa, e já vi, por diversas oportunidades, o senhor falar sobre esse assunto, que é a questão da regularização das ruas de placa amarela da nossa cidade. Por que eu vou tocar nesse assunto hoje? Porque ontem eu recebi uma ligação de uma munícipe, e ela disse, vereador Marcos da Rosa, estou ligando para o senhor, me chamando de senhor, tão novo, né, doutor César? Porque um colega meu me indicou, eu não sou, sou eleitora, votei em um outro candidato, que inclusive veio aqui, ele não se elegeu, veio aqui e prometeu que iria regularizar as ruas de placa amarela. E aí, eu fico um pouco triste, porque muitas pessoas se aproveitam desta situação, para no momento da eleição tirar proveito, como coisa que os vereadores que estão aqui já não estão nesta luta, já não estão nesta batalha. Eu quero, portanto, senhoras e senhores, dar as mãos aqui com todos vocês, porque esse assunto é um assunto que deve continuar como prioridade na agenda do nosso município. Nós precisamos, eu não sei de que forma, senhor presidente, eu quero sentar com a mesa diretora, com os senhores vereadores, para ver de que forma nós vamos continuar conduzindo esse assunto. O que nós não podemos é desistir. São cerca de 550 ruas, cerca de 550 vias, algumas não dão para chamar de ruas, mas que precisam de solução, que precisam de qualidade, que precisam de manutenção, que precisam de assistência do poder público, que pagam seus impostos, que de uma forma ou de outra contribuem com o nosso município. E nós sabemos, aqueles que têm um pouquinho de conhecimento deste respeito, deste assunto, sabem que nós precisamos unir forças, de uma verdadeira força-tarefa, de uma união de forças do poder público, do Conselho Municipal de Habitação, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Câmara de Vereadores. Eu quero conceder uma parte ao vereador Adriano, por gentileza. Com a palavra, em a parte, o vereador Adriano, e V. Exª me permite também uma parte posteriormente. Com certeza. Vereador, queria parabenizar o supernonciamento, acrescentar no supernonciamento também, a limpeza que foi feita na região da Itupava Central. Estive lá hoje também, inclusive até na Vila Itupava, vi que foi feita toda a extensão da rodovia, que a gente também fez indicação em encaminhamento ao Deinfra. Também, com relação às ruas de placa amarela, também tenho trazido várias vezes esse assunto, esta casa, essa tribuna, porque também moro num bairro que tem vários problemas com relação a isso. E sei que em todos os lugares onde a gente vai, a comunidade tem nos cobrado ação para resolver esse problema. e finalizar com relação à questão do Samai, que fez o trabalho de divulgação ali do material dos novos investimentos. E parabenizar porque botou ali na informação também, de onde vem a fonte de recursos, destacou ali que vem quase 8 milhões do governo federal. Enfim, é uma pena que a gente, de repente aqui fala da divulgação através dessa revista, que a gente também não possa fazer essa divulgação. Mas se a gente for analisar, a administração passada fez, os deputados estaduais fazem, os federais fazem, os senadores fazem, inclusive, revista mensal para mandar. Eu tenho recebido senadores, inclusive, aqui no gabinete. Pena que a gente não tenha essa possibilidade de divulgar também nossas ações. Parabéns, vereador. Ok. Vereador Marcos, rapidamente, creio que das 546 ruas nominadas, uma foi regularizada. Então, sobraram 545. E, em igual número, não identificado ainda em Blumenau, isso naquelas abertas até 1995. No entanto, no começo deste ano, eu reenviei, agora enviei ao governo do prefeito Napoleão, a proposta de que implemente em Blumenau a Lei da Engenharia e Arquitetura Pública Ampliada, tendo por base a Lei Federal 11.888. E já tive a oportunidade de conversar com o diretor de regularização para que, mais dia, menos dia, nós possamos retomar esta pauta amplamente. Parabéns, a V. Exª, pelo assunto. E mais um minuto e meio para a V. Exª concluir. Primeiramente, eu quero agradecer o APAT as palavras do vereador Adriano, também as palavras do vereador presidente, que, com certeza, tem muita bagagem para falar sobre este assunto. Sabe-se, é sabido aqui, dos vereadores e também da população que está um pouco informada, que pouco e muito pouco foi feito nos últimos anos neste sentido, com relação a este assunto que nós estamos abordando, que é a regularização de ruas de placa amarela. E nós precisamos, como eu digo, reitero, precisamos manter este assunto como prioridade na agenda do nosso município. E acreditamos que, unindo forças, cobrando, apontando as possibilidades, os meios, nós vamos, sim, conseguir levar qualidade de vida. Eu repito, quando as pessoas ligam para nós, ligam para os vereadores, e nós, que somos acostumados a ir visitar as pessoas nos diversos bairros, nos diversos becos, e eu quero salientar também, presidente, que nós, embora alguns não concordem, mas Blumenau não é uma cidade que tem favela, como outras cidades do nosso município. Blumenau não tem favela. Blumenau tem algumas casas, residências de má qualidade, mas nós ainda podemos melhorar, melhorar ainda mais a qualidade de vida do nosso munícipe, para que Blumenau esteja de vez livre dessas regiões que estão de forma irregular. Nós vamos poder, então, levar qualidade de vida, levar dignidade a estas famílias, regularizando estas ruas. É uma força-tarefa, não é uma tarefa fácil, mas, unindo forças e não desistindo, nós vamos conseguir, certamente. Muito obrigado a todos.